Confira agora informações e conteúdos da nossa região. É o boletim de notícias da TV Faster. A Prefeitura de Serquilho, através da CETU, realizou a manutenção e pintura dos aparelhos da Academia ao Ar Livre, da Praça dos Colibris. A Prefeitura pede a colaboração da população em preservar e cuidar desse bem que é de todos. Infelizmente, nos últimos três anos, o local já precisou ser reformado nove vezes, devido ao vandalismo. E lembrando, qualquer sinal de vandalismo, denuncie através do número 199. Devido ao atual contexto da pandemia do Covid-19, o dia D da campanha Inverno Solidário do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí foi alterado para o dia 25 de julho, sábado, das 10 às 12 horas. Neste dia, a equipe do Fundo Social receberá doações de cobertores novos para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar esse período de frio. O governo do estado de São Paulo reclassificou diversos municípios e regiões. As cidades vinculadas à Diretoria Regional de Saúde de Bauru avançaram para a fase laranja. Esse é o caso de Laranjal Paulista. A partir de 15 de julho, comércios, galerias e setores de serviços poderão funcionar com capacidade limitada a 20% e com rodízio reduzido, com turno de 4 horas diárias, das 9 às 13 horas. A Prefeitura de Salto intensifica a campanha Violência contra a Mulher é Crime. Nada justifica a violência contra a mulher. Caso você precise de ajuda ou conheça alguma mulher que esteja passando por isso, faça sua denúncia pelo telefone 180 na Central de Atendimento à Mulher. A partir de 15 de julho, em Piracicaba, fica proibida a venda e distribuição no varejo sob qualquer modalidade de bebidas alcoólicas a partir das 18 horas em todos os estabelecimentos comerciais, sendo de atividades essenciais ou não. O objetivo trata-se de evitar aglomerações de pessoas. Essa regra faz parte do decreto publicado nesta segunda pela Prefeitura. Essas foram as informações desta segunda-feira, 13 de julho. Confira mais conteúdos em nossas redes sociais arroba tvfaster ou através do site fasternet.com.br Muito obrigado e até mais!